Vamos lá, grande Cristian, previna-se no Carnaval contra as infecções sexualmente transmissíveis. Põe na tela aí. Tiago foi surpreendido com o diagnóstico do HIV. Hoje em dia, o ator costuma falar abertamente sobre o assunto e incentiva outros jovens a se previnirem contra o vírus. Foi algo como um surpreendente para mim, porque eu não esperava, a gente nunca espera. Mas eu acredito que esse impacto foi maior pelo fato de eu ter pouca instituição a respeito do que se tratava a HIV ou qualquer um ou outro que ia se ter. Então, eu acredito que o susto maior foi por conta de eu não saber se tratar. E logo em seguida eu busquei me informar, me instruir. Eu não tive uma resistência em manter o seu segredo. Eu compartilhei com a minha família, compartilhei com os meus amigos. Claro que eu tive algumas reações que não foram positivas, mas elas não foram suficientes para me fazer desistir de continuar, está voltando e falando sobre o assunto abertamente. Durante o Carnaval, muitos encontros casuais acontecem, podendo aumentar o risco de infecções sexualmente transmissíveis às ISTs. Tiago afirma que as campanhas de prevenção devem se intensificar durante o período das festividades. Com certeza, é fundamental a prevenção, é fundamental a campanha de prevenção, falar sobre a prevenção, falar sobre as recepções, para que as pessoas se instruam sobre como identificar, como saber para poder até evitar, prevenir o máximo que puder. Porque não existe apenas a prevenção através da camisinha. A camisinha é uma forma de prevenção. Então existem outras formas e eu acho que as entidades públicas precisam incentivar essa campanha de prevenção e de construção da comunidade em relação a todos esses riscos que a gente corre principalmente nessa época. Na hora de cair na folia, um dos principais itens para levar no bolso é o preservativo. Segundo especialistas, é o método mais eficiente contra as ISTs. O uso do preservativo é um meio muito importante de prevenção de todas as ISTs. Sífilis, gonorreia, clamídia, HIV, hepatite B, hepatite C. Então é uma proteção muito ampla. Um método de proteção de barreira que protege contra diversas doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, nomenclatura moderna, IST. Este infectologista explica sobre o uso da profilaxia pós e pré-exposição, o PrEP e o PEP, métodos adicionais de prevenção contra o HIV. O uso do PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, protege especificamente contra o vírus HIV. É a utilização de um medicamento por via oral, que normalmente em 48 horas você já está protegido, até menos apto para ter uma relação e ter uma proteção contra o HIV. Lembrando que o uso do PrEP não dispensa a utilização do preservativo. O PrEP no Brasil hoje é recomendado para qualquer pessoa que tenha um risco maior de contrair o HIV. Ainda de acordo com o infectologista, a orientação médica e a realização de exames regulares também são atitudes essenciais que ajudam a manter a saúde sexual e a prevenir a disseminação de ISTs. A recomendação para todos é utilizem-se de camisinha, façam uso desses instrumentos que nós temos de prevenção, tanto a utilização do preservativo, o tratamento do HIV, que a pessoa indetectável não transmite o vírus, o tratamento das outras ISTs, o uso do PrEP, eventualmente o uso do PrEP.